E depois você vai ver que você vai conseguir fazer mais força sem piorar a dor. Ou sem causar a dor até. Dor que piora quando pega peso. Dor que piora com peso. Isso é uma queixa, um sinal muito comum em quem tem problemas no pescoço, nas escápulas e na coluna lombar. Geralmente a gente associa com o peso em si. Não, é uma hérnia de disco, por exemplo. Pode ser que na hora que aumenta o peso, a hérnia é empurrada para trás e aí causa dor, piora dor. Mas na grande maioria das vezes, o que causa esse aumento da dor são os músculos que tensionam quando você pega um peso. E essa tensão dos músculos aumenta o desequilíbrio. Essa tensão aumenta o desequilíbrio do teu corpo. A grande causa, a chave daqui para a gente melhorar esses problemas e a gente melhorar o equilíbrio do corpo e depois você vai ver que você vai conseguir fazer mais força sem piorar a dor. Ou sem causar a dor até. Beleza? Eu já falei em outros vídeos que a coluna cervical tem uma relação muito próxima com a escápula e com o ombro de forma geral. Só que agora eu quero mostrar, ensinar uma forma de a gente melhorar uma outra relação direta da coluna cervical. Uma das coisas, dos objetivos que a gente tem aqui no canal do Dr. Alexandre Mota é fazer você olhar para o teu corpo de forma diferente. Olhar para o teu corpo além da dor. Olhar para o teu corpo não como algo que você precisa calar, precisa parar a dor. Mas sim que você precisa melhorar o teu corpo para que ele não sinta dor. Tá certo? Um olhar mais amplo. Então quando você me diz que sente uma dor na coluna cervical, no pescoço eu já penso logo, qual é uma outra parte próxima deixa eu até aproximar aqui de você falando em próxima qual é uma outra parte do corpo que está relacionado com o pescoço? Deixa aqui nos comentários antes de passar, antes de eu falar escreve nos comentários quais são as partes do corpo que ajudam ou atrapalham o pescoço. Tempo para ele! Vamos lá. Tem várias, como eu falei, mas hoje eu quero trazer a tua atenção para a gente melhorar a coluna torácica. A parte do tórax, né? Imagina o seguinte, a coluna de todo mundo, quando você olha de lado, ela tem que ter essas curvas para frente no pescoço, para trás na coluna torácica e para frente na lombar. Isso é necessário para a divisão de esforço no nosso corpo. Se uma dessas partes começa a não funcionar direito, a outra vai ter que trabalhar mais. Por exemplo, se a coluna torácica começa a acumular tensão começa a não conseguir estender, ela vai acumulando cada vez mais tensão o teu pescoço vai ter que se forçar mais, principalmente quando você pega peso. Olha só, olha a dica aí funcionando. Então imagina o seguinte, cada vez que você vai acumulando tensão aqui, que a coluna torácica vai deixando, perdendo movimento, a tua cabeça vai indo para frente, teu pescoço vai aumentando a curva e vai forçando mais os músculos. Na hora que você pega peso, vem todo no pescoço, nos ombros. E aí depois que você pega peso, a dor piora. Então a chave para a gente hoje é melhorar o movimento da coluna torácica. Quando a gente melhora o movimento da coluna torácica, o pescoço fica mais solto e o esforço de pegar o peso fica mais distribuído pelo corpo. Tem uma forma muito simples e muito legal de se fazer isso, de melhorar esse movimento. Eu posso até fazer aqui mesmo no flipchart para ficar melhor para você visualizar. Tá certo? Olha só, o que você vai fazer é, cruza, entrelaça os dedos, traz aqui no pescoço, tá? Abraça bem, olha só, eu estou abraçando todo o pescoço, eu não estou colocando a mão aqui em cima e nem lá embaixo, tá? Eu tenho que abraçar o pescoço o máximo que eu conseguir. É esse abraçar o pescoço aqui que vai fazer com que você não movimente muito o pescoço durante o exercício. Fechou lá, passou os braços por baixo do queixo ou mais perto disso, tem gente que não consegue fazer, então fica mais perto disso. No caso, eu consigo. E aí você vai vir na parede, encosta os cotovelos e tenta escorregar para cima os cotovelos até onde conseguir. Fica 30 segundos nessa posição. Quando sentir que já consegue mais um pouquinho, vai mais um pouquinho e fica mais 30 segundos. Eu vou mostrar na parede que eu acho que talvez fique mais fácil e às vezes a gente consegue até fazer juntos. Vem aqui comigo, ó. Eu estou aqui na parede, entrelacei, pescoço, abracei o máximo que eu consegui, cotovelos para frente e venho na parede. Percebe que à medida que eu subo o cotovelo, que eu escorrego para cima e eu estou esticando a minha coluna torácica, então é para isso que serve o exercício. Chegou no máximo, se eu for mais do que isso, eu começo a empurrar a barriga na parede, eu começo a forçar muito o pescoço. Então aqui é meu máximo. Eu vou ficar 30 segundos aqui, ó. Respirando de forma relaxada. Tranquilo. Aos poucos eu vou vendo que parece que as tensões da coluna vão se desfazendo. E aí eu consegui mais um pouquinho. E aqui eu fico de novo, espero meu corpo relaxar, se acostumar com esse alongamento. Eu vou tentando relaxar, distensionar meu corpo o máximo que eu posso. Vejo se dá para subir mais um pouquinho. Deu. E espero novamente 30 segundos. Aqui está mais que o suficiente. Uma dica, se você se concentrar na hora de soltar o ar, o teu corpo todo segue esse relaxamento. Ah, mas é bom. Estava precisando disso. Se esse vídeo te ajudou, me agradece. Se inscreve no canal, ativa o sininho, clica no gostei para o YouTube entender que esse vídeo te ajudou mostrar para mais pessoas e te mostrar mais vídeos como esse também. Beleza? Se tem alguma dúvida, já sabe, deixa aqui nos comentários para o próximo Alexandre Responde. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL